A gente vai conversar agora com a Adriana, a Adriana Galdino, ela que acolheu a Daiane aqui na casa dela, no Boa Esperança. Ela quem tá cuidando, ela que é a mãezona do bebê, né? Como vocês falaram aqui. Adriana, por ser amiga, vocês disseram que as pessoas até admiram você tá cuidando dela, né? E tá, assim, dedicando parte da sua vida aos cuidados com a Daiane. Sim, sim. As pessoas até chegam a perguntar se ela é minha irmã. Eu falo, é meu irmão do coração, né? É meu irmão do coração. Pudo, cuido com muito carinho, faço o que eu posso. É como nós estávamos dizendo agora, é meu bebezão agora. A amizade de vocês vem de muitos anos, antes do ocorrido, inclusive. Sim, sim. Aproximadamente uns 10 anos que eu conheço ela. E aí, quando aconteceu tudo, essa tentativa de homicídio e a Daiane ficou dessa forma, você já vem acompanhando ela desde então? Sim, eu fiquei um tempo sem vê-la, porque ela foi morar com o irmão, né? Aí ficou um pouco longe, mas sempre eu estive presente, perguntando se eu estava precisando de algo, entendeu? E, tipo, agora eu trouxe pra cá, né? E você disse que tá cuidando dela, faz os curativos, e você não gostava, assim, de sangue, de ferimentos. E agora você é quem cuida e se acostumou. Sim, sim. Eu não gostava de feridas, sangue, essas coisas. E de tanto eu cuidar dela, entendeu? No hospital, eu fui vendo, pegando prática. Eu acredito, sim, que Deus capacita a gente, sabe? Porque não tinha outra pessoa. Eu imaginei, quando ela for pra casa, não vai ter outra pessoa pra fazer isso. Porque diz que tem enfermeira que tem que vir todos os dias, né? Atendê-la. Só que a nossa realidade aqui não é essa, né? Eu tenho até os laudos ali e tudo, que ela necessita de um cuidado maior. Aí os médicos vêm uma vez na semana fazer aqui uma visita, né? Inclusive, hoje eles vão vir e o curativo. Eles estão prestando, assim, bastante assistência, mas é esses negocinhos do município mesmo, né? Vocês estão recebendo apoio do pessoal da Policlínica, né? Exato. Agora, a gente vê, a casa é um pouco pequena. A casa é sua hoje. Você mora aqui com quantos filhos e ainda tá recebendo a Dayane? Sim, a casa é bem pequena. Tem apenas um quarto e sala, cozinha junto, banheiro e uma lavanderia. E os três filhos moram aqui? Sim, eu moro com meus três filhos. Eles só não estão aqui agora porque estão de férias pra casa do pai, né? Mas aí eu trouxe ela pra casa, meus três filhos e eu cuidando dela ainda. Tipo, eu cedio a minha cama pra ela, entendeu? Eu coloco o colchão lá na sala, durmo com meus filhos, a gente se aperta, um dorme aqui do lado dela, eu durmo do lado dela sempre e as minhas crianças lá se apertam e vamos se virando como dá, né? Tá ajudando. Sim, tá ajudando. Tem que ajudar, né? Porque nessa hora aí são poucos, né? São poucos as pessoas que pensam assim. Já chegaram a me perguntar se eu tô ganhando pra me cuidar dela, entendeu? Falei, não, o que eu tô fazendo pra Dayane é por amor. Em nome da amizade, amizade mesmo. Nunca ganhei nada em troca e nem quero. Eu só quero ver ela bem, porque a situação que ela tava não era boa. Tipo, inclusive ainda não tá boa, né? Mas tá melhorando, graças a Deus, né? Mas a situação que eu vi é ela, eu só quero que ela fique bem, nada mais. Quanto tempo a expectativa da Dayane ficar aqui pra depois conseguir o apartamento? Olha, até a cicatrização dessa ferida é mais ou menos em torno de uns seis meses, né? Que o doutor disse. Mas enquanto ela não estiver bem, eu não deixo ela embora, eu nunca vou cuidar. Porque aqui pra mim fica melhor. Assim como eu trabalho como autônoma, pra mim facilitou bastante, entendeu? E ela tendo aqui na minha casa é bem melhor, porque daí eu vou ali, resolvo uma coisinha e já venho aqui. Ver se ela tá precisando de algo. Eu também não deixo ela só. Tem minha filha de 13 anos, mais velha, sempre tá aqui. Eu tô ligando, tô mandando mensagem, perguntando se tá tudo bem. Então eu dou o banho nela, de leito, eu faço os curativos dela e aí vou pra minha luta, entendeu? Aí pra mim fica melhor do que se ela estiver também em outra casa, assim. Aí eu tenho que ficar deslocando lá, daí dificulta um pouco mais. Adriana, se o pessoal quiser vir aqui conhecer a realidade de vocês, né? Conhecer a Dayane, pode estar passando o seu endereço pra estarem passando por aqui? Sim, sim, com certeza. Pode passar. Pode passar. É a Avenida Poeta Augusto dos Anjos, 6248. Fica no Boa Esperança.